O árabe de Jerusalém, o Al-Fajr, manifestou o receio que os resultados eleitorais provoquem um agravamento da política de mão de ferro de Israel em Gaza e na Cisjordânia, tendo lamentado o deseiro trabalhista. Em 24 horas, destaque também para a visita que a primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, iniciou hoje à Polónia. A histórica visita à primeira-ministra inglesa a este país decorre no momento em que se agudiza novamente o conflito entre o governo polaco e o sindicato de solidariedade. De Varsóvia, Carlos Fino fez-nos o ponto da situação. Com pontualidade britânica, o avião especial da Royal Air Force aterrou às 17h15 horas locais no aeroporto militar de Varsóvia, dando assim início à primeira visita oficial de sempre que um primeiro-ministro da Grã-Bretanha realiza à Polónia. Elegante no seu casaco bege de gola castanho-escura de arminho e gorro da mesma pele, Margaret Thatcher, que dá mostras de se encontrar em grande forma, foi recebida na pista por um aparentemente nervoso Mieczysław Rakowski, o seu homólogo polaco, um ex-jornalista há pouco guindado à chefia do governo. A visita de Thatcher, que aliás viaja só, sem ministros, sem homens de negócios e sem marido, decorre manifestamente sob o signo do paradoxo. O governo polaco, que se afirma de raiz operária, louvou abertamente nos últimos dias a firmeza da senhora Thatcher face aos sindicatos na Grã-Bretanha. A primeira-ministra britânica, que se tornou conhecida em todo o mundo pela sua intransigência face ao movimento sindical, tem encontro marcado para a próxima sexta-feira em Gdansk, com Lec Valesa e toda a direção do ilegalizado Solidariedade. Paradoxos da política e, em particular, da situação na Polónia, que todos os dias nos surpreende pelo inesperado. Ainda hoje, o porta-voz do governo, Jerzy Urban, anunciava que as autoridades estão afinal prontas a iniciar a mesa redonda com a oposição e que a desejam mesmo já nos próximos dias. Resposta imediata do Solidariedade pela voz de Valesa, a posição do governo deve-se à visita de Thatcher e a mesa redonda não pode começar enquanto não forem reintegrados nos seus locais de trabalho os mineiros da Silésia que fizeram greve em agosto e enquanto o governo não anular a decisão de encerrar os estaleiros de Gdansk. De Varsóvia para o 24 Horas, Carlos Fino. Na atualidade internacional, referência ainda em breve síntese à nova hipótese para explicar o desastre ocorrido com o DC-9 italiano em junho de 1980. A cada hoje de um avião de passageiros polaco e ao referendo na Argélia sobre uma proposta de revisão constitucional do governo. O referendo argelino realiza-se amanhã, mas hoje já começaram a votar os nómadas, os membros do exército e da polícia, em cerca de 40 mil assembleias de voto. A proposta envolve a modificação ou a criação de 18 artigos da lei fundamental argelina num total de 53 normas constitucionais autónomas. O referendo marca o início das reformas prometidas pelo presidente Chadli Benjedid num discurso proferido em 10 de outubro e que visam, segundo disse, uma maior democratização do país. Na Polónia, 16 pessoas morreram hoje quando se despenhou um avião Antonov-24 de fabrico soviético das linhas aéreas nacionais polacas LOTS. O aparelho, levando a bordo 25 passageiros e 4 tripulantes, efetuava um voo de Varsóvia para Raišov, na região sueste do país, quando, por motivos desconhecidos, o piloto tentou fazer uma aterragem de emergência. Sobreviveram ao desastre 9 passageiros e os 4 tripulantes, que ajudaram nos trabalhos de socorro. Uma emissora de televisão de Roma afirmou que o desastre com um DC-9 italiano, desaparecido em junho de 1980, próximo da Sicília, foi provocado por um míssil disparado por um avião das forças da NATO. O míssil, autoguiado por infravermelhos, destinava-se a destruir um avião-alvo sem piloto, mas teria sido atraído pela fonte de calor do DC-9, destruindo-o em pleno voo e provocando a morte das 80 pessoas que nele seguiam. Em comunicados separados, o Ministério da Defesa italiano e um representante da NATO desmentiram perentoriamente, horas depois, a notícia divulgada pela televisão. Também hoje foi notícia a decisão do Tribunal de Grândola de condenar a 20 anos de prisão os irmãos Cavacos, que em 1986 mataram três guardas ao fugir da cadeia de Pinheiro da Cruz, onde estavam detidos. Além dos dois irmãos, que na altura foram capturados depois de várias semanas de movimentadas perseguições, foram ainda condenados três outros réus que participaram na fuga. A leitura do acórdão do chamado Processo dos Cavacos iniciou-se hoje pelas 10h45 da manhã no Tribunal de Grândola, perante um forte dispositivo de segurança. Em causa, o crime de invasão, cinco crimes de homicídio, três consumados e dois tentados, e ainda os crimes de furto, roubo qualificado, danos e rapto. Feito o cúmulo jurídico, cinco dos onze réus foram condenados a 20 anos de prisão. Germano Raposinho, Faustino Cavaco, Vítor Clemente Cavaco, Carlos Ferreira Pereira e José Fernandes Gaspar. Martíniano Cordeiro, o homem que facilitou a arma com que os invadidos conseguiram fugir, foi condenado a seis anos de cadeia. Quanto às quatro mulheres familiares dos invadidos e acusadas de coautoria nos crimes, foram condenadas a quatro anos de reclusão, mas tudo leva a crer que, dentro de dois meses, poderão sair em liberdade condicional, visto terem já cumprido quase metade da pena em regime de prisão preventiva. Acontecimento que não pode passar sem referência ao leilão de móveis e antigüedades que amanhã se realiza no Palácio do Visconde de Sacavém em Lisboa. São 280 peças na sua maior parte do século XVIII e quase exclusivamente de origem portuguesa que faziam parte de uma coleção particular. Para os especialistas, este é um dos mais importantes leilões do género realizados em Portugal e 24 horas está em condições de revelar algumas das preciosidades que amanhã vão ser vendidas a quem estiver disposto a dar mais por elas. Os salões do Palácio do Visconde de Sacavém vão ser palco durante três dias deste importante leilão único no género pela particularidade de quase todas as suas peças serem do século XVIII e algumas delas únicas no património artístico português. É o caso desta cómoda papeleira Dom José de invulgar beleza e concepção. O preço base de licitação são 40 mil contos. A preços mais em conta estão peças em prata, loixas, companhia das índias, retábulos, figuras sacras, quadros, baixelas, mesas, cadeiras, camas, lampadários e outros objetos dispersos. Esta coleção particular avaliada em muitas centenas de milhares de contos será disputada a partir da manhã por inúmeros colecionadores vindos muitos deles do estrangeiro. Será pois de lastimar se muitas destas raridades e verdadeiros testemunhos da nossa arte do século XVIII não ficarem em território português e se possível na propriedade do Estado. É que há peças que pela sua rara beleza e sentido artístico deveriam ser obrigatoriamente de domínio público. Tanto no plano interno como internacional o dia de amanhã poderá ser fértil em assuntos para os órgãos de informação. A Cimeira Luz ao Espanhol à reunião da Comissão Política do Partido Socialista são apenas dois dos muitos temas que amanhã irão preencher os serviços informativos. No prosseguimento da sua visita a Portugal Felipe González tem marcado para amanhã encontros com Mário Soares e Cavaco Silva. À tarde e depois da habitual reunião semanal com o Primeiro-Ministro Mário Soares condecora o almirante Lee Baggett Jr., comandante do SACLANT comando da Área Atlântica da NATO. No hemiciclo de São Bento estará reunido o plenário da Assembleia da República. Na ordem do dia dois projetos de lei um do PS que estabelece o perdão do imposto complementar e outro do PCP que impede o duplo pagamento de impostos em 1989 por efeito da introdução do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Também em Lisboa na Sede dos Socialistas terá lugar uma reunião do Secretariado Nacional do PS. A demissão de Vítor Constâncio do cargo de Secretário-Geral do partido será certamente o tema da reunião. No plano internacional destaque para o início da 52ª Cimeira Franco-Alemã que decorrerá em Bona. No encontro para além da análise de questões de política comum serão abordadas as relações este-oeste. Voltando à atualidade nacional e de novo em Lisboa estará reunida à Comissão Executiva Nacional da CGTP. A reunião visa a preparação da Conferência Nacional sobre o emprego precário, o direito ao trabalho e a revisão constitucional. A Europa e o Brasil no limiar do ano 2000 é o tema de um seminário internacional que terá lugar no Grêmio Literário promovido pelo Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais. Durante os três dias de trabalho serão oradores entre outros Pinto Balsemão, Jaime Gama e o Ministro João Deus Pinheiro. Neste 24 Horas uma última informação. O estado do tempo para amanhã. Segundo as previsões da meteorologia continuam as condições de instabilidade no continente, na Madeira e nos Açores. O que significa que o céu vai estar encoberto e que se esperam aguaceiros ocasionalmente fortes e ainda que o vento superará moderado por vezes com rajadas. É tudo por hoje. Em nome da equipa que preparou e realizou esta edição de 24 Horas uma boa noite. Até amanhã. Tchau.